O Café SPB de junho trouxe o tema organização financeira. A palestra entregou técnicas para trabalhar a mentalidade financeira para definir metas atingíveis e desenvolver a empresa. A economista e consultora do SEBRA, Eliane Nering, de Cascavel, esteve em Pato Branco para falar sobre o tema. Para ela, as empresas precisam ter controle como base para o crescimento sustentável. Normalmente o empresário se preocupa muito com a produção, com vendas. Precisa vender para se manter no mercado, precisa vender, você precisa de clientes, você precisa de mercado, precisa de inovação. Mas finanças têm igual importância, porque o empresário pode estar vendendo, vendendo muito, mas não vendendo bem. Para ele saber se está vendendo bem ou não, ele precisa conhecer alguns indicadores, inclusive se a precificação está adequada. Para saber se a precificação está adequada, conhecer alguns indicadores, precisa de controles. Então tudo começa lá com a parte de controladoria. Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância dos indicadores, de análise de indicadores para melhorar o resultado da empresa, na empresa. A Associação Comercial reúne uma vez por mês os empresários para um café da manhã aqui em Pato Branco, trazendo temas pontuais e importantes no processo de gestão das empresas patobranquenses. Para o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, o tema é vital para as empresas, uma vez que a falta de controle financeiro leva as corporações a resultados negativos, mesmo que tenham excelentes produtos e serviços. O tema organização financeira é latente na nossa vida. Na verdade, ele é tão contemporâneo quanto qualquer outro. Então a gente tem que dar muita atenção ao lado financeiro, da organização, onde você aplicar, onde você captar os melhores recursos para colocá-los em prática na sua operação, no giro da operação da sua empresa. Leane deu algumas dicas sobre os sinais que levam a entender que a empresa não está tendo o controle ideal do fluxo financeiro da corporação. O sinal mais evidente é quando começa a faltar caixa, quando não dá conta, quando começa a faltar o capital de dinheiro na empresa. Opa, então eu preciso verificar logo o que está acontecendo. Ou pode ser que o capital de dinheiro esteja estacionado dentro da empresa, é possível que aconteça isso, e muitas vezes, ou até na maioria das vezes acontece isso, ou é falta de lucro. Mas tudo isso pode ter uma razão, então precisa descobrir qual a razão isso, que pode ser o excesso de capitalização, de imobilização, até o crescimento, até o crescimento pode causar isso. Então, é vital saber o que é essa empresa, qual é exatamente o seu lucro, qual é o resultado que é gerado, qual o fluxo de caixa mensal, e isso de uma forma bem simples no dia a dia. Então, vamos lá.